Da região de Monchique bebo dois ou três medrões, de Sagres à Arrivana, de Monte Clérico ao Dias, vende lá o melhor peixe para boa catapulana. Percebos e mexerão, oriços e navalheiras, nas rochas de Capari, de Carrapateira, estão ali mesmo à mão. Não é criado em priveta a mesma sabrosa que se apanha na formosa entre far e aposeta. De Silvos e Tavira dá-se um bom amigo, as laranjas de um bigo de sabor sem mentira. Colheu-se as arrobas, no algarve tantos artigos, são uvas e nozes e ficos, são amanduas e alfarrugas, batata, doce e amanduim, têm algezur sem igual, chocos em vida real, anguias em alfotim, campo e mares algarveus. Algarveus, vamos todos defender, para isso não morrer e ficar a ver nervios. À beira, o mar foi criada, na serra vi o dia e gosto muito de mel, algarveus manifestados, marafados, antes versos foram feitos, pela Adalina e o sobrinho Zé Emanuel. A idade não são rugas de desgosto, mas sim de felicidade. Eu quero que todos saibam o que eu tenho em pensamento, a idade vem de lá, não estou aqui de partida, não ando em desalento, à espera do infinito, pois ser velho é tão bonito e digo com muito gosto, é com orgulho que vejo as rugas do meu rosto. Ser velho não é morrer, mas viver com alegria, pois toda a gente o merece. da juventude não esquece, tão boas recordações, pelas quais nós passamos e bem, momentos lembramos, muitas vezes com saudades e para que toda a gente saiba, eu as mostro com vaidade. Não desisto de viver e de cabeça erguida, eu irei permanecer ao longo da minha vida, hoje aqui irei mostrar com grande satisfação o meu jeito de pensar e mostro com muito gosto o que vem no meu olhar, não são rugas de desgosto. A velhice, a mocidade é boa, mas o tempo não perdoa, a figura não se encobre, a figura é diferente, acontece a toda a gente, seja rico ou seja pobre, a velhice é merecedora de uma casa protetora onde a luz possa brilhar, bandido seja o ninho que dá muito carinho para para a vida continuar, respeite a terceira idade, já vai longe a mocidade, mas continua a viver, fui criança, fui menino, vai pagando o seu destino que receberam ao nascer. é positivo ser venhinho, teve tempo que lhe desse carinho, teve quem lhe desse afato, trabalhou enquanto podia, com amor e alegria, para criar filhos e netos, lá para hoje é idoso, mas já foi novo e famoso, o seu contributo deu, porque amou e foi amado, é um ser pouco honrado e a sua pátria defendeu, hoje estou convencido que a lágrima que lhe aflora, ele logo e sem demora se apressa e a desfazer, para os outros não mostrar que um homem tão bem chora, esconde seus sentimentos, ele também tem maus momentos, ele também tem coração, por amor ou compaixão, ou por uma mágoa sofrida, esconde uma lágrima sentida e mostra-se um valentão, quando a dor é dematida, para desgosto e esquecer, tem uma lágrima escondida, entrega-se seu corpo à bebida. Nessa lágrima contida, vai desafogando a depressão, alivia seu coração e seu corpo tem entrepeso, como no fundo reconhece ser escravo da emoção. Chorar não é fraqueza, é desafogo e o sofrimento, e amortecer um tormento e desipar a tristeza, tem até certa beleza. Vem como um homem tão bem chora, sobre a emoção da hora, soltar uma lágrima sentida, que o chorar faz parte da vida, certamente ele...